Dona Edna, de 71 anos, quebrou fêmur após uma queda. Foi encaminhada pela UPA para a Santa Casa de Campo Grande. Por enquanto, está no corredor. Assusta um pouquinho, mas como eu sei que ela vai para a ortopedia, fica um pouco mais calma, mas apreensiva pelas outras pessoas que estão aqui. E é de se espantar mesmo. Na unidade para onde são encaminhados pacientes em estado não crítico, 66 ocupam espaço onde deveriam ter 7 leitos, 40 estão internados e 26 em observação. Já na unidade crítica do hospital, com capacidade para 6 leitos, 18 pessoas estão sendo atendidas neste momento, sendo 15 internadas e outras 3 em observação. A superlotação beira o colapso de acordo com a diretoria do hospital, que já encaminhou ofício para a CESAL solicitando apoio para que não seja preciso restringir o atendimento. A gente informa, tanto a Secretaria Municipal, quanto a Secretaria de Estado, informamos também ao Ministério Público, relatando justamente essa dificuldade que nós temos em manter o atendimento, informando, olha, não temos condições de receber mais pacientes. E tomou outra medida, de antecipar as altas hospitalares. Muitas das vezes o paciente, ele terminou o seu tratamento, que seja o antibiótico, que seja algum exame que ele estaria aguardando, e ele poderia esperar mais algum tempo internado, até que pudesse se viabilizar essa internação dele. O que nós fazemos? Nós acionamos, através de serviço social, equipe de enfermagem, a aceleração dessa alta, fazendo com que ela ocorra, via de regra, ocorre por volta de 10, 11 da manhã, fazendo com que ela ocorra a qualquer momento do dia, para que ele possa ser liberado o leito, e com isso nós conseguimos colocar outro paciente que esteja aguardando esse leito. Essa é a chamada alta oportuna. Essa é a chamada alta oportuna. Essa é a chamada alta oportuna.